Sua ranta! Eu não sei que eu postar vídeo novo aqui no canal, mas essa semana você pode chegar aqui todos os dias que vai ter um vídeo fresquinho, novinho aqui pra vocês. Eu já falei aqui no canal sobre casaco corta-vento, se você não viu, depois você vai lá dar uma olhada, porque eu expliquei direitinho o que é, mostrei algumas referências. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas lojas que eu encontrei esse casaco corta-vento e qual o valor que eles estão. E esse primeiro casaco corta-vento, ele tem uma estampa tropical, uma estampa de folhagem, curti demais essa estampa. Mas foi a primeira vez que eu tinha colocado um casaco corta-vento e assim, o tecido dele é bem diferente de tudo que eu já tinha colocado. Ele é um tecido fino, leve, mas ele esquenta. Então não dá pra ir nessa de usar em dias quentes. Não rola usar casaco corta-vento em dia quente, porque ele realmente esquenta. E aí é legal você escolher os dias mais frios pra você usar esse casaco. Então você vai fazer uma estufa e você vai ficar ali dentro. E esse casaco corta-vento já tem uma estampa mais marcante. E aí eu escolhi colocar com uma camisa mais básica, uma calça jeans. Curti demais essa combinação. O que vocês acharam? Me diz aí embaixo. Próximo casaco corta-vento também, estampa tropical, né? Estampa tropical tá em alça, tá vindo com tudo, tá nas bermudas, tá nas calças. Inclusive eu já botei um vídeo aqui no canal. Existe calça com estampa tropical. Se você tá afim de ver que tipo de calça é essa, vai aqui em cima dar uma olhada. E esse aí também é um casaco corta-vento com estampa tropical. Cara, gostei muito dessa combinação, dessas cores desse casaco. Esse azul com esse fundo verde, cara, ficou muito legal. Também optei por colocar ele com a camisa branca e a calça jeans. Porque assim, o casaco corta-vento, ele já é um casaco colorido, né? Já expliquei aqui no canal sobre a história do corta-vento. Ele acaba sendo uma peça muito marcante. E aí é o ponto focal do seu look. Não dá pra você misturar com muita coisa diferente, senão não fica, né, uma mistura interessante. E aí eu optei em colocar com uma parada bem simples. Gostei demais, ficou muito maneiro. Próximo corta-vento é esse daí, cara. Já tá numa pegada mais clean. E aí ali por baixo eu coloquei uma camisa Tom Pastel. Essa camisa não dá pra ver muito bem aí no vídeo, mas ela é uma camisa transparente. Então, né, como o casaco já tá um pouco mais tranquilo, dá pra você usar mais na blusa que você tá usando por baixo. E ele é lá da Forever e assim, ele tava com um preço muito bom. Além dele já estar com um preço mais baixo do que o outro que eu tinha visto na Zara, cara, ele ainda tava na promoção. Então, né, é um bom negócio esse casaco aí. E fora que na Forever também tava com uma promoção de você leva uma peça e você ganha outra. Você paga mais cara e leva mais barato. O lance é assim. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte. Os casacos corta-vento, eles ainda estão chegando pra massa, pra galera. Então, as lojas de departamento, Fast Fashion, ainda não tem muito desses casacos. Eu odeio a Zara, a Renner, a C&A, a Riachuelo e a Forever e eu só encontrei esses três casacos. Então, eles ainda, né, não chegaram com força total. Mas eu vou ficar sempre de olho quando os casacos corta-vento chegarem com força total nas lojas de departamento. Vou fazer um outro vídeo aqui mostrando mais opções, mais estampas. E é isso aí. Não esquece de curtir esse vídeo pra ele ficar bem relevante aqui no YouTube e chegar pra mais gente. É isso aí. Tchau!